Oi, oi gente bonita, tudo bem com vocês? Voltei aqui pra uma abertura de caixa que todo mundo gosta, eu gosto, eu amo, então eu vim fazer uma abertura de caixa pequena. É o meu último, finalmente, pedido do ciclo 8. Gente, eu lembro que eu tinha dito, acho que eu vou passar só um pedidinho depois dos kits, né, dos presentes de namorados. E eu sei lá quantos pedidos eu fiz durante esse ciclo 8. Aproveitando, falo sempre pra vocês, não se precipitem, sempre dá pra você se programar, aparecem promoções, aparecem pedidos e aí você vai passando os pedidos, você não precisa se matar, pedir tudo de uma vez, se endividar, as coisas vão rolando, vão acontecendo, o negócio é você trabalhar e divulgar. Gente, quero pedir pra vocês, se você gosta dos meus vídeos e tá assistindo aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vamos bater os 15 mil, vai gente? E aí, se você também não me segue lá no Instagram, me siga lá, é arroba consultoria.carolmartins. Lá no Instagram, eu divido com vocês o meu dia a dia, sempre posto fotos, converso com vocês, então dá pra gente se comunicar legal lá também, tá? Gente, prometo, esse é o último pedido do ciclo 8. Eu aproveitei, porque eu tinha pedido 14 kits do SEV, vocês se lembram? Eu tenho só mais 3 kits do SEV. Esse é um kit maravilhoso, é um presente muito bom, um cheiro gostoso, quente, sensual, a cara do inverno. Então, eu pedi só mais um, só por desencargo de consciência, porque eu sei que vai ter gente que vai querer depois e não tem mais, né? E esse hidratante de 300ml do canela, gente, SEV de canela, ele tá maravilhoso, eu falei muito desse presente pra vocês, e então eu peguei mais um, só pra garantir, eu falei, ai meu Deus, é o último dia do ciclo, eu vou pedir. Então, eu pedi, aqui tá ele, e o SEV de canela, tá? Que a caixa continua abrindo. A caixa abre sozinha, então aqui, ó, tá? Pedi um. Aí, nós temos uma querida, uma fofa, uma linda, Ana Carolina, eu acho que é Verona o sobrenome dela. Você é uma fofa, ela sabe, gente, a Ana Carolina, ela tá aqui desde o começo do canal, ela assiste sempre os meus vídeos e sabe que eu amo o óleo SEV de amora e amêndoas. Gente, esse óleo SEV veio, se eu não me engano, no dia dos namorados do ano passado, eu comprei o kit pra mim e me apaixonei, então eu, ela veio falar pra mim, Carol, o SEV de amora e amêndoas está entrando como plano B, aproveita. Então, Carolzinha, obrigada, querida, eu pedi aqui um óleo SEV de amora e amêndoas. Como eu sempre falo pra vocês, talvez eu tenha me arrependido de não ter pedido mais, talvez. Esse SEV é muito bom, tá? Pedi aqui mais três presentes plano B do K, tá, gente? Inclusive, daqui a pouco eu vou entregar um K lá pra cliente, então, eu estava sem, pedi dois, já vendi um, então, pra não ficar, tava um plano B muito legal, eu pedi mais três, tá? A validade dele deve ser ótima, porque esse é o K, se vocês separarem, que é o K do dia dos namorados mesmo, tá? Então, a embalagem especial do dia dos namorados, 2023, né, gente? Então, na boa, aproveitei mais três, tá? Nesse plano B, como eu falei pra vocês no outro vídeo, vinha os sabonetes do Urbi, tá? Então, tá aqui os três sabonetes que acompanhavam o K. Aqui a amostrinha do Luna, eu acho que essa eu comprei, porque Luna vai vir pra estourar a promoção, né, gente? Eu já vendi alguns, dois Lunas pelo preço de um, meu Deus! Aqui são sacolas, aqui são dois envelopes, esse envelope, não sei do que é, tá? Um envelope, eu sei que é do Seve de Canela, outro envelope, não sei do que é, e aqui as três sacolas do K, tá? Que é um presente, né? Na hora do vale pontos, gente, ó, passei tanto pedido nesse ciclo 8, que não podia nem pegar mais sacola, vocês sabem que é limitado, tá? Eu acredito que a gente pode pedir, são cinco vezes, eu não sei quantas vezes é, mas eu sei que limita, então, no final do ciclo, eu nunca consigo mais pegar sacola, aproveitei e peguei mais uma amostra de cabelos secos da Lumina, eu já usei, vem na minha caixa, eu usei, adorei, amei, e então eu pedi. Empório, gente, eu peguei no Empório, a máscara da Una está lá, máscara da Una é vida, validade é 4 de 2021, não é a douradinha, é a preta que esses dias eu peguei de novo e mostrei pra vocês, então eu peguei mais uma pra ter aqui, porque eu peguei da outra vez, e eu vendi super legal, tá? Então eu peguei de novo aqui, a máscara da Una, tá? E por último, não menos importante, eu tô vendo lá no Empório, um tal de óleo concentrado de castanha, tá lá esse óleo, tá lá esse óleo, e eu não sei pra que serve, e aquela coisa, eu falei, ah, meu Deus, eu pego ou não pego, tava com preço legal, aí, essa semana, eu vi em algum lugar, uma matéria sobre esse óleo concentrado, que saiu numa revista, que eu também não me recordo, a pessoa não sabe de nada, né? Não me recordo qual foi a revista, que saiu uma matéria sobre esse óleo da Ecos, gente, tava falando, que esse óleo, ele é ótimo pra hidratar a cutícula, e secar o esmalte mais rápido, gente, aí eu falei, não, vou pegar, e se tiver mais lá, eu vou pegar, eu peguei um pra eu saber a validade, validade, 6 de 2020, óleo concentrado de castanha, que está no empório, então eu aproveitei e peguei, porque, gente, hidratar a cutícula, e faz todo sentido esse conta-gotas aqui, aqui, corpo e unhas, ó, deixa eu ver se ele consegue mostrar pra vocês, na embalagem, vamos ver se ele foca aqui, ele não quer focar não, ele tá com raiva, eu coloco aqui, ele vai pro lado, mas não vai focar, ele é escrito aqui, corpo e unhas, tá, deixa eu ver o que ele fala na caixa, porque muita gente não comprou, porque não sabe pra que serve, tá, é, para cada uso, misture de uma a duas gotas do óleo concentrado, nos demais produtos da linha Ecos castanha, para potencializar os resultados, então, gente, se você quer fazer uma hidratação intensa, você pegar, tá com a mão bem ressecada, você pega a polpa de castanha, coloca ali uma gota, e aí, massageia a sua mão, vai potencializar o resultado da hidratação, para o uso direto nas unhas, aplique, massageie, é, massageie, espalhando até as cutículas, exceto no rosto, tá, não pode passar no rosto, gente, eu amei isso, hidratar as cutículas, a gente faz serviços manuais, aí, as nossas cutículas ficam super ressecadas, e foi muito bom ter visto essa matéria, é muito bom a gente conhecer os produtos, então, eu não sabia, e agora, nós já sabemos para que serve, eu quero pegar mais, tá, hidratar a cutícula, cheirinho de castanha mesmo, tá, vou pingar aqui, ó, ele é um óleozinho mesmo, tá, ó, você só encosta, gente, ele já espalha, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo o óleozinho aqui, olha que legal, aí você só encosta, não é nem uma gota, eu acho, você só encosta, ó, e aí você vai espalhar na cutícula, tá vendo o brilho? Gente, eu amei isso, adorei, e lá nessa matéria, dizia, aqui na caixa, não diz que seca o esmalte mais rápido, mas nessa matéria dizia, tá, então, é isso, eu queria mostrar para vocês, cheirinho de castanha, muito gostoso, maravilhoso, então, quem ama, quem precisa hidratar as cutículas, precisa de hidratação intensa, arrasa, gente, amei esse óleo, é, é bom, né, a gente aprender coisas novas, eu adoro aprender aqui com vocês, vou falar de novo, se você não é inscrito, você aprende aqui comigo, eu te ajudo, você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta aí nos vídeos, que eu adoro ler, deixa o like, que é muito importante para mim, e se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, arroba, consultorias, maria.carolmartins, obrigada para todo mundo que me assistiu, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!